A cúpula do clima das Nações Unidas terminou em Varsóvia, na Polônia, com um tímido compromisso. Os países concordaram em preparar contribuições contra o aquecimento global, que farão parte do novo acordo previsto para ser concluído em 2015. Também foi aprovado um termo diplomático que força países ricos a financiar nações que já sofrem com os efeitos da mudança climática. Legenda Adriana Zanotto